Clapping Music de Steve Reich, uma composição especificamente criada no período do pós-tonalismo e depois que o Steve Reich foi num bar na Espanha e ouviu um grupo flamenco tocando e aí ele teve essa ideia, como eu falei, pode ser tocada com duas pessoas, com dois grandes grupos ou até mesmo com uma única pessoa, mas aí o desafio é grande e é esse desafio que eu vou fazer hoje aqui com vocês. Como é que ele pensou a construção disso aqui? Um pensamento não aditivo, mas um pensamento diminutivo porque ele começa com três, dá uma pausa, dois, dá uma pausa, um, dá uma pausa, volta para o dois, dá uma pausa e volta para quem? Para o três. Então vamos fazer aqui, três, pausa, dois, pausa, um, pausa, dois, pausa, aí volta. A Clapping Music é uma das peças importantes dentro da história da música. Toda a linha de cima é a mesma clave, é essa mesma estrutura, três, pausa, dois, pausa, um, pausa, dois, pausa. O que acontece com a segunda linha? A segunda linha ele defasa. É aí que está o segredo. E aqui tem uma técnica polirrítmica, ele mantém isso aqui igual a linha de cima. Então nesse primeiro compasso não está acontecendo nada. É para ser repetido cada compasso 12 vezes. Tem um grande desafio aí, você não se perder no número de repetições. Mas realmente, se você repetir cada compasso 12 vezes, você para de ler o compasso e você passa a tocar pelo som. Isso é muito importante. Recapitulando, então, apesar do compasso 12 por 8, isso aqui não é o processo de rítmica divisiva, não se trata de compasso composto, o pensamento aqui é rítmica aditiva. Segunda coisa, o pensamento dele é diminutivo. A construção da abordagem é a rítmica aditiva, mas a estrutura interna é diminutiva. Por quê? É três, pausa, dois, pausa, um, pausa, dois, pausa e volta para o três. Ele vai diminuindo a quantidade de pulsos executados ali. Terceira coisa, ele pede para repetir 12 vezes cada compasso, justamente para você conseguir ter a compreensão clara dessa defasagem que vai acontecer durante toda a peça. Como é que eu executo isso? Isso aqui vale um pulso, isso aqui vale uma colcheia, vale a figura que está escrita aí. Tá, que, te, pausa, tá, ca, pausa, tá, pausa. O que você tem que fazer agora? Memorizar essa linha. Tá, que, te, tá, ca, tá, ta, ca, tá, que, te, tá, ca, tá, ta, ta, ca, tá, ta, ta, ca, ta, que, te, tá, ca. Então, a primeira coisa que você faz é memorizar a linha. Por quê? Porque você não vai ficar lendo a linha de cima ao mesmo tempo que você lê a linha de baixo. Agora, indo para a parte final, já. Uma vez que eu tenho a linha de cima memorizada, eu simplesmente me preocupo com a linha de baixo. Então, a gente precisa entender que a barra de compasso, ela tem esses ajustes e ela tem uma outra função. Ela é, sim, uma forma de acentuação. Então, se eu pegar dois compassos 4x4, dois compassos 4x4, qual a figura rítmica que preenche o compasso inteiro do 4x4? A semibreve. Então, no primeiro compasso eu coloco uma semibreve, no segundo compasso eu coloco uma outra semibreve e eu ligo as duas. Aí, eu tenho dois compassos de 4x4 com duas semibreves ligadas. Aí, eu pergunto para você, tem acento? Você vai responder, não, não tem acento nenhum. Aí, eu digo, tem acento? Não, não tem. Tem. Aí, fica esse tem, não tem. Por que que não tem? Aí, você vai responder, porque a semibreve está ligada, não tem nada, além de uma nota que vai durar oito pulsos em dois compassos 4x4 ligada. Aí, eu falo, tem acento que, apesar da semibreve estar ligada e você não fazer nada, simplesmente tocar uma nota longa, você vai sentir um acento quando mudar o compasso. O entendimento é simples, o desafio é pôr em prática, dá para se divertir uma tarde inteira. É, tá, 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 não estou mais pensando. Tá, 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 tá. Agora, eu vou começar na próxima, vou repetir duas vezes cada compasso. Tá, 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 tá Hoje eu corri bastante com esse assunto aqui, falei a beça Colcheia, cara. Pensa em colcheia, esquece de ser mínimo Eu expliquei o processo aqui, né? O processo é uma defasagem e tal coisa. Defasagem é uma coisa que está lá dentro do polirritmia. Mas aqui é leitura. E se é leitura, como é que você resolve essa leitura? Pela rítmica divisiva? Não. Não somente. Os músicos têm problema com a rítmica divisiva. Por isso que eles acham isso um absurdo. Mas eu apliquei aqui as duas abordagens. Se vocês observarem, tem conical e tem a rítmica aditiva. É a questão de combinação. Então, a minha sugestão é baixem, trabalhem, pratiquem isso aí. Vocês conseguem baixar na internet. E segundo, criem a sua própria clapping music. Gente, brigadão. E a gente vai se falando, então, amanhã. Tem mais lives. E é isso aí. Até já. Até mais.